Ai, que isso Ao mesmo tempo, novinha, tá ligado? Tá pegando a visão, hein? Agora é pra tá aí, hein? Vamos começar, hein? Agora é pra tá aí, hein? Calma, relaxa, senta Vai, senta com tudo Senta com tudo Senta com tudo Senta com tudo Sarrarimim gostosa Sarrarimim gostosa Sarrarimim gostosa Eu vou Socorro, 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 socorro Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Senta com tudo Senta com tudo No rabo dela Chama aquela bem, vamos levar, hein? No rabo dela No rabo dela Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero, não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero, não Sai, sai, sem caô Sai, sem vacilação Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero, não Ai, que isso Ao mesmo tempo, novinha, tá ligado? Vai pegando a visão, hein? Agora o botar aí, hein? Vamos começar, hein? Agora o botar aí, hein? Calma, relaxa, senta Vai, senta com tudo Sarra de mim gostosa Sarra de mim gostosa Sarra de mim gostosa Eu vou Só calma, só calma, só calma, só calma Só calma, só calma, só calma Só calma, só calma, só calma Você não pode dar a novinha No rabo dela Chama aquela bem, vamos levar, hein? Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero, não Sai, sai, sem caô Sai, sem vacilação Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero, não DJ já se o que eu tô falando DJ já se o que eu tô falando